Você que consome pornografia, você não gosta de sexo. Como assim? É meio que contraditório. Verdade. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Eu sou o pastor, psicanalista e sexólogo Daniel Cardoso. E eu sou o pastor Edna Cardoso. Nós ajudamos cristãos na luta contra o pecado sexual, sobretudo pornografia, masturbação e afins. E nós temos mentorias, cursos online e livros para te ajudar. E para nós começarmos, eu vou falar um exemplo de um casal que chegou até nós. Casal novo, em média 25 anos. Eles casaram no Senhor, esperando o Senhor. Fez tudo certinho. Ele relatou, depois de três anos, ele só teve uma relação sexual com ela e não foi lá essas coisas. Segundo ele, ele só tinha prazer vendo os filmes de conteúdo adulto, pornografia. Quando ia para o sexo real com a sua esposa, ele não tinha ereção. Ou seja, ele só tinha prazer vendo os filmes pornográficos. E no caso das mulheres? Tem isso também? Também acontece. E em relação à parte de casamento, casamento novo, da pessoa que está esperando o Senhor, isso é mais natural, mais normal. Natural não é a palavra certa, né? Mas normal do que a gente imagina que está acontecendo nos dias de hoje. Seria comum, né? Comum. Porque eu também recebi uma moça, que no qual ela não era a pessoa que tinha o vício na pornografia, porém o marido. Então, dentro de um ano de casamento, eles tiveram apenas duas relações sexuais. Com essa mesma situação. E claro também que tem a questão da mulher. A mulher, quando ela tem o vício na pornografia, ela também já não consegue ter prazer com o marido. Só que, diferente do homem, a mulher ainda consegue ir para uma relação sexual e ter a relação sexual, mas ela não tem prazer nenhum. Esse é o diferencial. Isso. A mulher consegue disfarçar. Exatamente. Já o homem não, porque depende da ereção. Exatamente. Então, essa mulher, ela entrou em pânico. Por quê? Porque eu não consigo ter prazer com o meu marido na hora da relação sexual. E o interessante é que, inclusive, entrou em contato hoje, né? Na verdade, ela respondeu uma das nossas perguntas que nós fizemos lá no Instagram. E para você que não é inscrito lá no Instagram, tá aqui o endereço, vai lá e não te siga. Qual a pergunta que ela fez? Ela não consegue ter libido com o marido dela devido à pornografia. E o interessante, ela frisou algo muito importante. Algo travando a minha mente. E é claro que nós sabemos que esse algo é devido àquela dopamina liberada na hora ali que está vendo, consumindo pornografia. É muito maior do que na hora do prazer, na hora do ato em si, do ato da relação sexual. Então, devido a isso, ela não consegue ter esse prazer com o marido dela na hora da relação sexual, ao vivo ali, no presencial. E olha que interessante que ela colocou talvez eu estou com falta de libido. Exatamente. E talvez não seja libido. E bem provável que não seja. E bem provável que não seja libido. Porque se ela consegue ter o prazer assistindo a pornografia, o problema não é a falta de libido na hora da relação sexual. Exatamente. A questão é o virtual e o real. Agora, por que que acontece isso? Inclusive, no meu livro, eu relato uma pesquisa feita nos Estados Unidos, onde uma neurocientista chamada Valerie Vum, elas submeteram pessoas para fazer um teste de ressonância magnética no exato momento em que viu pornografia. E foi constatado, pasmem, na mesma região do cérebro, chamado circuito de recompensa cerebral, onde atinge a maconha, a cocaína, onde é liberado a dopamina. Atinge também a pornografia. Ou seja, a pornografia é considerada também um vício como qualquer outra droga. Sim. E vicia, causa dependência, causa compulsão. E gera muita dopamina. Agora, imagine só. Uma pessoa, vamos pegar o exemplo desse jovem casado que só teve uma relação com a esposa. Imagine, lá no filme pornográfico, ele tem uma quantidade gigantesca de opções. Morena, ruiva, americana, japonesa, africana. Ou seja, as categorias infinitas. Isso gera uma grande quantidade de estímulo no cérebro. Gera uma grande quantidade de dopamina. Ou seja, a pornografia é considerada uma fábrica de dopamina. E aí, quando ele sai do virtual e vai para o real, o real não dá prazer. É verdade. Olha que interessante. Isso acontece tanto com os homens quanto com as mulheres. Com as mulheres também. Exatamente. Ou seja, a pessoa só fica no vício virtual. Quando vai para o real, não tem prazer. Porque não gera dopamina que o virtual gerou. Mas, nós sabemos que Deus é perfeito. É, e lembrando que o quê? Às vezes a gente pode até se perguntar, poxa, mas se não gera essa dopamina, por que eu vou, então, entrar no sexo real e não vou ter aquele total de hormônios que são liberados ali dos neurotransmissores? Lembrando que numa relação sexual real, você vai ter outros hormônios, como a ocitocina, que ela traz o hormônio dela ali, ela vai gerar o afeto, o amor, né? A sensação ali do prazer, do preenchimento e tem a dopamina no nível natural do corpo. Exatamente. Que é gerada. Isso que eu ia falar. O sexo real, ele libera a dopamina de forma natural, na quantidade exata. O que Deus fez normal. Exatamente. O problema da panografia, que é altamente liberado uma grande quantidade gigantesca de dopamina que o nosso cérebro não foi feito para receber essa grande quantidade. Exatamente isso. Então, quando nós saímos do virtual, eu começo a informar para o meu corpo o quê? Vai começar a ser tudo naturalmente produzido. Então, os primeiros contatos no real ali, esquecendo o virtual, ele vai ser um pouco mais difícil. Mas, no entanto, o prazer vai ser gerado. Exatamente. Um prazer natural, né? Um prazer criado pelo nosso Deus. Para falar nisso, vamos lá na primeira carta aos corintos que o apóstolo Paulo relatou. 1 Coríntios 7, versículo 5. Olha que interessante. Não se recuse um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo para se dedicar em oração. Depois, unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Olha que interessante isso. Então, eu não posso me abster sexualmente da minha esposa. Nem ela pode se abster-se sexualmente comigo. Por quê? Porque o inimigo entra. Exatamente. E acaba destruindo esse casamento. E olha que interessante. Nós estamos aqui falando de um duplo pecado. Primeiro, pornografia. Depois, vem a abstinência sexual no casamento, que é pecado. E aí, olha que interessante. Sexo antes do casamento é pecado. Sexo fora do casamento é pecado. Pois é, dutério. Quando eu não faço o sexo dentro do meu casamento, também é pecado. Porque é uma ordenança do Senhor. Olha que interessante. Então, a pornografia faz com que nós vivamos numa bolha. Sim. Dentro daquela bolha. E dentro daquela bolha, está gerando dopamina. Eu estou tendo satisfação. E eu não quero nem saber do sexo real com a minha esposa. E aí, o que acontece? Primeiro pecado, pornografia. Segundo, eu estou me abstendo da minha esposa sem o consentimento dela. Exatamente isso. E aí, onde acontece? Porque a esposa precisa também da relação sexual. E aí, o que vai acontecer? O apóstolo Paulo falou, não se abstenha sexualmente. Porque o inimigo pode utilizar isso como brecha. Para ela, por exemplo, no caso da mulher, ter um relacionamento extra-conjugal. E com o homem também. Não que isso justifique, tá? Mas, pode acontecer. Então, pode surgir a pergunta. Pastor Daniel, eu estou nessa situação. O que fazer? É muito simples. O que tem que fazer? De ajuda. E parar. Mas é tão simples parar? Não. Não é simples. Nem para o homem, nem para a mulher. É muito difícil. Eu sempre falo que é uma guerra. Você, no tempo que você tinha visto na pornografia, foi fácil parar? Não foi fácil. Eu ainda... Tudo bem que eu ainda não era casada. Ainda era solteira. Só que o que é interessante, que Deus me trouxe à memória essa semana, é que eu fiquei um ano dentro da minha casa. Só saía para trabalhar. E o interessante disso, eu não tinha vontade de entrar em um relacionamento. Olha o que ocasiona. Além da vontade de não querer fazer sexo, ocasiona o isolamento social. E lembrando, assim, nessa época que eu fiquei presa na pornografia, eu ainda não era convertida, mas assim, eu deixo um recado para os solteiros. Porque muitas vezes, o solteiro, quando os solteiros nos procuram, ele não precisa ter essa vontade de fazer sexo, porque realmente a palavra vai dizer que o quê? Que seria uma fornicação. Porém, ele não tem vontade de conhecer uma pessoa. Por quê? A pornografia, ela promete prazer, mas entrega desejo. A pessoa fica desejando ali, e ela, automaticamente, ela fica naquela bolha, e aquela bolha o satisfaz. Exatamente. Mesmo que artificialmente. E fica anos e anos. Você relatou que uma pessoa ficou 10 anos, não foi isso? 10 anos, e um relacionamento virtual, uma mulher cristã, tendo esse relacionamento virtual com essa pessoa, sem, ao menos, nunca ter encontrado com ela. Olha só, pessoal, isso é muito sério. Olha esse isolamento social que a pornografia ocasiona. Ela ficou 10 anos sem conhecer, sem abraçar, sem beijar, sem nada. Exatamente isso. Eu chamo isso de escravidão. Escravidão. Isso é muito sério. E aí, como parar? É difícil. É muito difícil. Mas, nós queremos te ajudar. Nós queremos sugerir agora uma ferramenta sensacional, que são os nossos livros. Fale um pouco do seu livro. Esse aqui é o livro, Libertas para Libertar. Ele trata também, na área da pornografia, da masturbação, com as mulheres. Ele foi um livro inspirado, totalmente, para as mulheres. Eu contei um pouquinho aqui da minha história, como eu fui liberta desse vício. E o que eu acho legal, aqui nesse livro, é que eu faço perguntas para que a mulher se conheça, porque a gente só consegue vencer algo quando a gente se conhece. Se a gente não se conhece, é difícil para vencer aquilo que tem vencido você. Então, eu faço perguntas para que as mulheres venham se conhecer e dou ferramentas aqui para que ela possa vencer o vício, tanto da pornografia quanto da masturbação. Me diz uma coisa, elas podem escrever no livro, tem espaço para isso? Tem espaço para isso também, para poder escrever. Olha que legal. Esse foi para as mulheres. E para os homens, nós temos o livro Liberto de uma Pesão Invisível, livro esse que eu fiz em parceria com a Sociedade Bíblica do Brasil, um livro que está sendo bênção na vida de muitas pessoas. Aqui, nós falamos um pouco sobre a pornografia, o cérebro, as 10 características de uma pessoa que está no vício e mais de 30 ferramentas. E detalhe, no caso do Pesão Invisível, tem a versão de áudio também. É legal. Olha que legal. Inclusive, esse mês, você vai estar lançando o seu audiobook também, não é isso? Também, isso mesmo. E olha só, quais são os formatos que nós temos? Temos o formato impresso, nós estamos com uma promoção lá, com frete grátis para todo o Brasil. Nós temos o formato e-book, não é isso? Isso. Nas duas versões. E nós temos o formato de audiobook, até agora, para o liberto de uma prisão invisível, posteriormente, para o Libertas, para a Libertar. Amém? Amém. Olha só, nós temos, nós queremos sugerir um vídeo para você. Está aqui, clique aqui, nesse link. Lá você vai saber em qual categoria você se encontra. se você está no hábito, se você está numa compulsão, se você já está no vício da pornografia, ou se você está na dependência. Clique aqui, que tem um teste legal, que você pode saber em qual estágio você está. Deus abençoe esta vida, te esperamos até o próximo vídeo. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.